olá turma tudo bem eu sou o luba e sejam bem vindos ao meu novo quadro que se chama nas quartas nós temos patrocínio isso mesmo baby antes do vídeo começar quero agradecer de coração muito obrigado vivo uma salva de uma palma só para vivo muito obrigado vivo o lola tá chegando e eu estarei lá graças a vivo pra ver bring me the horizon macklemore post maloney de 1975 e muito mais esses são apenas os meus favoritos o vivo easy é o melhor plano para se conectar com o lola na real é melhor que um plano é um web web você monta o seu próprio plano e paga somente pelo que você usa é beautiful você pode inclusive aumentar as suas diárias no spotify e seguir a minha playlist com as minhas músicas favoritas dos meus artistas favoritos que vão tocar no lola esse ano link aqui embaixo na descrição e tudo isso sem se preocupar com o limite de internet no primeiro dia do festival dia 5 de abril eu estarei lá no lola junto com a viva cobrindo todos os destaques a musicais e agora sem mais delongas vamos ao vídeo pensei que seria legal compartilhar com vocês histórias constrangedoras barra bizarras barra etc que aconteceram em shows uau sei se não o melhor vídeo do youtube eu não sei qual é a primeira história vem da lino minha história em show não é tão constrangedora assim fui no show de uma dupla sertaneja na qual eu conhecia muito pouco né ao final do show consegui ir no camarim dar um abraço na dupla porra pra quem não conhecia muito bem a dupla tá tudo bem lino só que enquanto um me dava o autógrafo o outro ficou de braços abertos esperando eu dar um abraço nele até que um dos cantores disse você não vai abraçar ele eu não tinha reconhecido o moço e não sabia que ele era da dupla desculpa quem é você mesmo a você fez o show uau nossa me dá um autógrafo e também é tipo os gringos tirando foto comigo em parque de diversão dos estados unidos porque brasileiro vem tirar foto comigo nos parques dos estados unidos ai ele tira foto com um gringo tira o memo ok luba tv é uma diva internacional um beijo pra quem quiser fiquei confuso no meu próprio vídeo eu não tinha reconhecido o moço e não sabia que ele era da dupla abracei ele peguei o autógrafo e fui embora morrendo de vergonha ps eu tinha 12 anos kkkkkkkkkkkkkkk doze anos só pelo fato de você ter 12 anos nessa história você está perdoada lina tome aqui o dedo quebrado do foudrigo raro como o perdão vamos para a próxima história Luba Raquel fui no show do super combo fui acompanhar a minha prima não conhecia muito as letras mas isso não iria me impedir de curtir o show adoidada eu achava isso minha prima foi tirar foto com eles e eu fui junto nossa ta fácil em o meet in greet com esse povo Quando eu quero meet-and-greet com, sei lá, Katy Perry Ihn, que saco, oi Vivo, me consegue um Uma fotinho aí com Bring Me The Horizon Ou com Post Maloney, ou com The 1975 Ou com Macklemore Qualquer um desses, tá bom Eu juro que eu vou me comportar Minha prima foi tirar foto com eles e eu fui junto Aí eles começaram a cantar E pediram pra mim completar as frases Meu Deus, o que aconteceu foi que eu fiquei Com a maior cara de tacho Enquanto eles esperavam sorrindo Eu cantar qualquer letra deles E ainda cair na hora de descer, do lugar onde eles Chamaram, eu vi a plateia Que tinha sobrado pra tirar foto Inteira rir da minha cara e eu sair chorando Tem um vídeo do Belo Que ele chama uma fã do palco E acontece exatamente isso Eu acho que eu reagi com a Gabi no meu canal Foi um momento incrível Raquel, pensa que você tem uma história pra contar Entendeu? É isso que vale Próximo! Fake Psycho Então, tudo começa quando eu fui no show do Luan Santana E minha irmã e eu, estávamos no camarote Até o exato momento estava todo mundo bebendo Até que chegou o cara do meu lado E entorna Vodka na minha cabeça Entorna? Virar, derramar Ah, ok E eu fiquei com esse cheiro até eu chegar em casa E quando cheguei, minha mãe falou que eu tinha bebido Sendo que eu tinha 13 anos Vários pontos de exclamação Fake Psycho, não me venha Não me venha com fakes histórias, ok? Se você bebeu com 13 aninhos Ó E não do jeito bom Me diz Se a Havaiana de pau voou na sua direção Me diz Ai, ai Fake Psycho Mateus Scott Um dia fui a um show de rock na minha cidade natal Estava tudo indo bem Até eu avistar aquela Chavosa, cremosa 20 barra 10 20 20 barra 10 Melhor que 3 barra 10 Eu, como um cara muito inteligente que sou Fiquei o show todo Meio que stalkeando a menina Eu seguia ela para todo Ok Talvez não tenha sido uma boa ideia Eu seguia ela para tudo quanto é lado Isso foi a pior coisa que eu poderia ter feito Porque em um certo momento Ela foi para um parque Que estava tendo uma roda punk Ok, uma roda onde fica todo mundo se jogando Uns, uns, outros Eu sei o que é roda punk Mateus Scott Ok Eu ouvi Avril Lavigne Minha adolescência inteira Eu sei exatamente o que é uma roda punk Tá Punk na veia Enfim Eu entrei nessa tal roda E vai por mim Não é nada legal Os caras são super violentos Eles se jogam Com força No final Eu não fiquei com a cremosa E ainda fiquei com vários hematomas Sorrisinho Uma carinha feliz PS Se der censura o meu primeiro nome Deixa só o Scott Obrigado Mas agora eu já falei E agora? Mateus Scott Mateus Mateus Censura Obrigado, Mateus Darfis Me escaneam Por favor Oi Lubinha Espero que esteja bem Eu tô obrigado Uma vez fui em um show da Robert Robert Miranda Um dia foi ao show da Robert Miranda Com meus pais Foi meu primeiro show Eu era criança E até gostava dela Até gostava dela Fui no show Até gostava Mas eu fui ignorada por ela Estávamos razoavelmente perto do palco E meu pai me colocou no ombro Para que ela pegasse a minha mão Ela estava fazendo isso com as outras pessoas Ela pulou a minha mão E continuou com as outras meninas Nossa, que sacanagem Eu entendo tipo parar e não encostar mais em ninguém Porque tipo Ok, parênteses Ok Um certo desabafo Porque toda vez que eu encontro alguém na rua Alguém vem pra mim e Posso tocar na sua barba? Não, você não pode tocar na minha barba Ok Porque você não é a única pessoa Que quer tocar na minha barba A sua mão esteve em lugares Que eu não sei onde esteve Então quando você toca na minha barba Você está deixando os seus germes E os seus vermes Aqui Junto com os germes E vermes De outras pessoas Então não Ok Não pegue na minha barba Eu amo muito ela Obrigado Ok, o que eu estava falando mesmo? Me perdi Ah, enfim É sacanagem Passar a mão Ai, toca aqui Toca aqui E pular a sua vez Isso é sacanagem De fato Ou toca Ou não toca Obrigado Depois escolheu uma menina Olhou pra mim E riu O segurança também Eu desci do ombro do meu pai chorando E nunca mais quis ir em show Mas fui no da Demi Lovato Passei uma semana na fila Por que, mano? Pra chegar no dia E quase ser pisoteada E meu amigo teve que me carregar E me tirar pro fundo Pra que eu conseguisse respirar E conseguisse assistir o show Lá de trás Sendo que tenho miopia E astigmatismo Eu também toquei TIPIUM Dois traumas E não tenho vontade de ir mais Em shows Beijos se você quiser Eu quero sim Darfish Quero Um beijo se você quiser também E vai dar tudo certo Ok? Eu prometo que Se um dia Eu fizer um show Novamente E você ir Eu não pulo a sua vez Ok? Eu vou fazer assim, ó TIPEN Ok, Darfish Ficamos combinados assim então Próximo Fico A gente marcou de ir no show do Patati Patatá Show separado dos dois Eles não vieram A gente também não foi Isso é possivelmente a história mais TRISTE Mentira Próximo Mari iludida Luluba menor que 3 Então Aconteceu um show na minha cidade Com um homem que eu nunca tinha visto na vida No ano novo Então meu pai tava organizando um evento lá E ele me chamou pra conhecer o homem Que ia cantar Então eu aceitei Ai meu Deus, quem era? Ai a gente chegou lá no camarim E uma moça tava lá junto Ela me falou que ia fazer uma entrevista Sobre o homem lá Então eu tive que ir Ai o homem começou a fazer uma live Me filmando Respondendo as perguntas Ai ela começou Quando ela fez a primeira pergunta Fingi que desmaiei Que? E fiquei com a boca aberta Deitada na cadeira Meu pai me levou pro hospital E tomei soro sem precisar Voltamos para o show E meu pai me obrigou a ficar sentado em uma cadeira Pois ele dizia que eu não tava bem E fiquei até as 3 da manhã naquela cadeira Três 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 da manhã Você ficou na cadeira até as 3 horas da manhã Seu pai obrigou você a ficar sentadinha Porque você não estava bem É claro que ele ia pensar que você não estava bem Porque você fingiu desmaiar Foi pro hospital Tomou soro Excuse me Mas o mais importante é Quem era o homem? Quem que estava cantando? Quem que fez a live? Por que que você deixou a informação mais importante? Fora! I don't understand Ela não diz Tá tudo bem Eu supero Não Amanda Oliveira K-pop Quando tinha 15 anos Foi em um show do NX0 Na época de emo Entre razões e emoções A saída é valer a pena Eu não sei se é uma letra deles Se for muito bonita Estava curtindo o show Quando o Di Ferreiro Pegou uma garrafinha de água E tacou no público E acertou na onde? Na minha cara E eu fiquei brava? Claro Que não Eu saí do show contando pra todos Super contente e se achando Ai O Di Ferreiro jogou água na minha cara Hoje eu tenho 26 anos E estou ciente do quanto eu fui uma idiota feliz Exatamente Amanda Exatamente É por isso que eu digo que a ignorância é uma benção Uma vez eu estava em um show Da Kesha No planeta Atlântida Em que ela Virou uma garrafinha de alguma coisa que eu não sei o que E simplesmente Pfff Cuspiu na galera toda E eu fiquei Diferente de você Eu não fui um idiota feliz Eu fiquei bem agoniado Porque Se as pessoas que tocam na minha barba Tem germes e vermes Imagina O que estava na boca de outra pessoa Pra quem ninguém se importa Próximo Estávamos eu e minha mãe no show do Coldplay Tirando uma foto bem lindas E não percebemos que um pessoal atrás Tava fazendo pose e sorrindo pra foto E o resultado Foi esse Esse homem está possuído Excuse me E é com esse incrível final Que nós encerramos o vídeo de hoje Muito obrigado vivo Muito obrigado turminha por assistir Não esqueça do joinha De se inscrever Fazer parte da turma De tornar-se um membro Porque não é porque o vídeo é patrocinado Que eu não preciso de membros Clique aqui embaixo Primeiro link da descrição Uh E até o próximo Tchau